Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Se você está pelo Instagram, muito bom, marque seu amigo, dê o coraçãozinho e compartilhe para os seus amiguinhos também. Se você está pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se você não está inscrito no canal, se inscreva, seu bobão, senão você é bobão. E clica no sininho para ativar todas as notificações e hoje a gente vai fazer um maravilhoso Evangelho no Lar, que é muito, muito bom. Deixa eu ver se eu abro esse teto aqui, eu acabei de alugar esse carro, não sei nem se ele abre ou se não abre. Onde está o botão? Vamos que vamos, pessoal. Ah, não, aqui abre na mão. Melhorou um pouco, né? Não, não melhorou nada, mas tudo bem, vamos que vamos. Pegue o seu copo de água. Ai, mas eu não sou espírita, eu não conheço isso. Não tem problema. Pega seu copo de água que você vai fazer o Evangelho com a gente, tá bom? Eu estou em São Paulo, isso está sendo transmitido ao vivo, eu estou lendo vocês escrever aí e vamos lá para o Evangelho. Pega o copo de água, vamos fazendo uma prece. Antes eu queria falar para vocês, não se esquecerem da Loja da Caridade, onde nós ajudamos as pessoas. Você compra itens super maneiros, www.lojachamavioleta.com Tem um monte de coisa legal, inclusive agora tem coisa de tarô, tem mapa astral, tem pedras legais para caramba e tudo mais. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que eu vou pedir, que eu sempre peço, é não se esqueçam de comentar nos podcasts, né? Por exemplo, quem puder, escreve lá Eduardo Sabag Inteligência. Vai aparecer o do Vilela, do Inteligência Limitada, ele está bombando, está trazendo muito escrito para a gente. Não deixe um comentário, me defenda das acusações, eu não ligo, mas é bom defender porque causa engajamento, né? Acaba sendo bom. Já pegou o seu copo de água? Já pegou a sua garrafinha? Então vamos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje, eu vou escolher o texto depois que eu terminar o Evangelho, que eu achar que se adapta melhor para colocar aqui embaixo, tá? Nós vamos fazer uma prece, então, iniciando agora. Iniciamos agora o nosso Evangelho, que o Mestre Jesus possa nos abençoar e nos intuir para esse estúdio de hoje, que assim seja. Hoje nós vamos simular se eu tivesse morrido. Como seria, né? Não, na verdade não dá para simular eu, porque o meu caso é diferente, porque eu já tenho mediunidade e tal. Já tenho intimidade com os parceiros espirituais, já sei mais ou menos. Vamos simular se o Joãozinho tivesse morrido. Joãozinho desencarnou. E aí? Joãozinho vai para onde? O que acontece logo após a desencarnação dele, ou seja, ele perder o veículo físico. Aí nós temos um leque muito grande de opções. Por quê? Porque quem define isso são os espíritos superiores. O espírito superior já sabe que Joãozinho vai desencarnar. Conhece as essências dos seus pensamentos. conhece as suas ações, conhece as suas intenções, conhece as suas outras encarnações e tudo o que ele viveu e pensou durante a sua encarnação. Então não adianta, Joãozinho, mentir para uma pessoa, mentir para outra, se esconder disso, ter um grande segredo, porque ele não consegue enganar aqueles espíritos do plano superior que trabalham em nome de Deus. E esses, sim, eles têm total conhecimento. Eles são os juízes, porém os juízes que têm as provas certas, o conhecimento total da causa e a capacidade de julgamento extremamente precisa e justa. Não que os nossos juízes da Terra não são, muitos são bons, ótimos, mas humanos falham bastante, né? E nesse caso eles não falham. Então ele vai tomar essa decisão conforme ele achar o melhor caminho. Exemplos, exemplos, né? Aquele bonzinho vai ser atendido e vai ser levado para um hospital dentro de uma colônia. Ele é só bonzinho, então ele vai ter um quarto ali compartilhado, ele vai ter ali uma... Vai dividir o quarto com outras pessoas ou então ficar numa ala cheia de outras pessoas que desencarnaram também. Como é o caso que a gente vê no filme Nosso Lar. Eu até brinco, né? Sempre. Se você está num hospital internado com Covid ou qualquer outra coisa, de repente eles te mudam de sala e o enfermeiro não está usando máscara, isso quer dizer que você morreu. E eu falo brincando, mas é sério. Um dia isso vai acontecer e você vai lembrar disso. Por quê? Porque lá no mundo espiritual não se usa máscara, entendeu? Se você olhar para a cama e a cama estiver flutuando, você morreu. Porque camas não flutuam no planeta Terra. Não tem como fazer essa ligação que fica só encostado na parede. Então, a verdade é que isso acontece todos os dias com milhares de pessoas e vai continuar acontecendo por muitos, muitos séculos. Então, assim, você, o Joãozinho foi lá, morreu, ele não era tão mal. O que o Espírito Superior fez? Mandou ele lá para esses quartos aí. Agora, tem também aquele Joãozinho que já era mais bonzinho, ajudava as pessoas, tinha um bom coração. Esse daí, independente de religião, tá? Embora a gente saiba que não acreditar em Deus é um problema, é um bloqueio. Pode atrapalhar muito na hora da morte. Mas, assim, o mais importante é o que o cara faz durante a vida dele, né? Então, assim, esse Joãozinho... Opa, coloquei sírios em mim. Esse Joãozinho, o que ele fez? Ele fez muito bem. O que acontece com ele? Ele é levado para um quarto melhor, individual, recebe uma energia melhor, um atendimento dos Espíritos Superiores melhor dos próprios amigos dele, entendeu? Ah, mas as pessoas estão mal para ele, então vamos dar uma proteção energética para eles não sentirem. Ou seja, já começam-se os benefícios. Por isso que Chico Xavier fala que o bem que você faz é ser o advogado em toda parte. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que mesmo na hora da morte, ou depois dela, você vai utilizar os créditos que você ganhou fazendo o bem. E não que você deve fazer o bem pensando nisso, mas a verdade é essa. Então, nós tivemos dois exemplos aqui. Agora, vamos começar para o outro lado, o lado dos maus. Então, nós temos aquela pessoa que não fez nem bem e nem mal, mas que também tinha um vício aqui, um vício ali, ou algo ruim, ou tinha pensamentos maldosos. Isso também é ruim, né? Ou então, assim, é uma pessoa que fazia pequenas coisas erradas, prejudicar as pessoas. Aí ela pode dar uma fritadinha no umbral. O que é fritadinha no umbral? Vai passar um certo sofrimento, mas pode ser por pouco tempo. Sim, porque essa pessoa não era tão mal. Ou então, bebeu, bebeu, bobeu, desenvolveu uma cirrose e desencarnou. Suicídio indireto. Ah, mas ele era bom. Tudo bem. Só que ele causou o próprio desencarno. Então, ele dá uma fritada no umbral, inevitavelmente. Eu tive um caso na família de uma tia que eu adorava, que ela fumava. Ela desenvolveu câncer no pulmão, continuou fumando e morreu. Ela ficou um ano para ser atendida. Um ano ela ficou em regiões ruins. E ela veio e me deu uma psicografia quando fez um ano do aniversário de morte dela. Eu não sabia disso. Eu estava na minha casa. Eu não tenho muito contato com minha família. Eu estava na minha casa, minha tia chegou, eu vi ela em espírito. Peguei a carta para os filhos dela. Ela tinha de segundo grau. Quando eu levei a carta para o filho dela, ele falou, nossa, esse dia fez um ano que ela morreu, blá, 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 blá. E na carta ela dizia que ela passou um perrenguezinho, mas ela tinha se recuperado. E ela era uma pessoa extraordinária. Eu gostava muito dela. Então, vocês percebem que tem que tomar cuidado. Tem que cuidar do corpo que Deus te deu. Cuida dele. Aí nós temos também aquela pessoa que vive na maldade. Vamos dizer assim. Então, você pode considerar assim, todos aqueles egoístas que só pensam nele, bandido, bandido mesmo que rouba as pessoas. Ou pior, essas coisas. Aí é óbvio, conforme a maldade e a intenção e a intensidade, ele vai para lugares piores. Ele vai para lugares ruins. Ele vai sofrer as consequências dos atos dele. Normalmente, aquele que mata, quando chega lá, os obsessores dele estão aguardando. E aí ó, é porrada. O cara matou cinco caras e foi de forma injusta. Injusta sim, sem motivo, etc. Não é na legítima defesa, óbvio que não. Aí um passarinho vai lá e fala, ô, sabe aquele cara lá? O cara vai morrer. Quem é o passarinho? Às vezes são os espíritos do bem. Porque eles têm que fazer com que a lei seja cumprida. Então ele vai lá, dá um toque nos obsessores, os obsessores já ficam só esperando. Quando ele morre, ó, porrada, entendeu? E isso a gente vê descrito em vários livros, vários. Por exemplo, no Violeta da Janela, ela conta lá que eles estão indo, acho que vivendo no mundo dos espíritos. Eles estão indo fazer um atendimento de um grupo de pessoas que iria morrer no bar. Ou seja, eles nem morreram ainda, mas aqueles espíritos já sabiam que isso ia acontecer e já estavam lá para isso. E aí dois, aí eles foram baleados. Três, três morreram. Dois não eram bons e um era. Eles atenderam aquele que era bom. Eles levaram ele. Aí ela perguntou assim, mas e aqueles dois? A gente não vai atender? Ele falou, não podemos. Porque eles tiveram como opção a escolha do caminho errado. Então agora, olha aqueles caras lá da rua. E tinha um monte de obsessores só esperando. Quem vai levar eles são aqueles caras lá. Entendeu? Então assim, é pelo livre-arbítrio que nós fazemos a nossa escolha. Parece cruel, mas é a justiça. E tá certo, né? Quem vive fazendo mal, vai receber o mal. Aquele que mata pela espada, morre pela espada. Jesus falou isso. Então é o seguinte, nós temos essas questões. Aí nós temos também aqueles extremos, aquela coisa mais específica. Por exemplo, no caso do velho da janela, tinha um cara que era fissuradaço pelo corpo dele. Só pensava no corpo dele. Quando ele morreu, o corpo dele começou a persegui-lo. Entendeu? Começou a perseguir ele. Porque aquilo ali se torna um trauma pra que ele pare de gostar tanto do corpo dele. Conversei uma vez com um espírito, que ele era um cara normal e tudo mais, mas ele era viciadaço em comida. Aí ele engordou muito, acabou desencarnando devido aos problemas físicos, né? E aí ele disse que ele chegou lá no umbral. Ele não sabe o que é um umbral, ele tava me contando. Era um local que era muito frio. Ele passava muita fome e muita sede. E ele via as comidas, só que na hora que ele ia pegar as comidas, as comidas se mexiam. As comidas saíam. Isso é um estado de espírito. Por isso que fala que um umbral é um estado de espírito. Então nós temos também os casos, por exemplo, daqueles que abusam sexualmente de mulheres ou de homens também, né? Que existe isso, etc. Esses assim, por exemplo, no caso, aquele cara de Brasília que recentemente fez um monte de coisa errada. Esses ficam num pesadelo, num looping. Normalmente, né? Claro que cada caso é um caso. Eles ficam num looping e vivenciando a cena que eles fizeram, as vítimas passarem por muito tempo. Imagina o cara 30 anos sonhando com os abusos que ele fez. Só que ele não vê o ponto de vista do abuso dele. Porque o ponto de vista dele tá de boa, ele não tá nem aí. Ele tava abusando da pessoa, ele vê do ponto de vista da vítima. Ou seja, ele sente as mesmas sensações que ele fez a vítima dele sentir. Justo, né? Então, isso é relatado no livro de André Luiz, por exemplo, quando ele chega num ponto que tá todo mundo dormindo. Uns caras dormindo meio com o olho aberto. Na verdade, eles não tão dormindo. Eles tão tendo pesadeiros, looping de pesadeiros. E aí, quando eles fazem uma prece, alguns deles acordam. Outros continuam nesse looping de pesadeiros. Mas, por outro lado, ah, vamos falar de mais dois exemplos. Nós temos o suicida direto, que esse, infelizmente, é triste demais. Porque o suicida direto, ele é visto como o grande criminoso, na realidade. A pessoa que tira a sua própria vida é vista no mundo espiritual como o estuprador na cadeia aqui na Terra. Então, assim, é visto como o clandestino, o pior de todos. É assim que ele é visto até pelos outros espíritos. Tanto que no livro de André Luiz, você percebe que eles tão xingando ele de suicida. Estão falando, seu suicida, seu suicida. Isso porque ele se suicidou, entre aspas, né? Indiretamente, não foi diretamente. Então, vocês percebem essa questão, né? E aí, quando esse chega no mundo espiritual, aí tem graves consequências. Por exemplo, no livro lá do Camilo, que é o Memórias de um Suicida, ele tinha dado um tiro na cabeça dele, né? Ele ficou 20, 30 anos com a cabeça sangrando. Eu vejo os espíritos que se suicidaram deformados. Eu tenho um tio meu que fez isso há muitos e muitos anos. Sei lá, faz muito tempo. Eu era praticamente moleque, criança. E até hoje ele é deformado. Ele não consegue nem se aproximar de mim. Porque meu mentor fala que se ele se aproximar de mim, ele vai me contaminar. É claro que cada caso é um caso. Você não pode atribuir a mesma penalidade para alguém que realmente tem problemas psiquiátricos. Ou para alguém que tem 16 anos e não sabe nem o que está fazendo. Porque ainda não se desenvolveu a amígdala, o hipotálamo e o cérebro dele não está totalmente formado. Mas, de forma geral, a gente está dizendo isso. Mas também tem uma parte boa, muito boa, aliás. Se a gente avaliar, então, o desencarno de espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, esses foram recebidos pelo Jesus. O próprio Jesus foi lá, falou, Venha, parabéns, você cumpriu sua missão. Então, assim, aí é o top, né? É o top, é a primeira classe. É a primeira classe do desencarno, obviamente, claro. Então, há relatos também, há testemunhos em livros. E se vocês pesquisarem, vocês vão achar psicografias boas falando sobre isso. Então, pessoal, a gente falou um pouco sobre isso hoje. Eu vou encerrar aqui, tá? Então, ó, depois que encerrar, você pode abençoá-lo. Então, agradecemos aos bons espíritos, que eles possam abençoar a todos os nossos amigos que estão realizando esse evangelho. Tanto os espíritos como os encarnados também, que eles possam iluminar a casa de cada um desses amigos, que assim seja. Beba água, pessoal. Beba água agora e não se esqueça de sempre vir conosco no Evangelho de sexta-feira, no canal Espiritismo Raiz. E depois também tem coisa no canal Espiritismo Raiz Cortes. Não se esqueça de se inscrever lá no Instagram, Essabag e Espiritismo Raiz. E não se esqueça sempre de participar do nosso conteúdo. Se você é espírita raiz, escreve aí embaixo que eu quero ver. Espírita raiz. Aliás, aproveita e escreve Espírita Raiz e a cidade onde você está. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Até a próxima.